E aí, fala do abro-vindos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do meu X-Pro Gamer. E galera, manos, hoje nós vamos jogar um jogo maravilhoso chamado Raybone 6. É, já então, para os mais íntimos R6. Manos, hoje vamos jogar um modo muito louco, mas por favor, mano, dá aquele like, comenta, compartilha, se inscreva, ative o vídeo, vai ficar com nenhum tipo de conteúdo que tá aqui no canal, porque se não me ajuda, vocês se ajudam totalmente demais, fechou? Mas, hoje simplesmente, vamos vir aqui no campo de treino e vamos jogar aqui, mano, o Lobo Solitário. Aqui, ó, em frente dos seus oponentes sozinhos para maior desafio. Mano, simplesmente eu vou apertar aqui e vamos ver o que vai cair, mano. Dependendo do que cair, nós continuem, dependendo do que não cair, nós também continuamos do mesmo jeito, certo? Então, partiu que partiu, sem mais voações. Vamos que vamos. E já era, né, mano? Ui, tomara que seja um modo bem da hora, mano. Tomara mesmo, tomara mesmo. E nós caiu no extrair refém, mano. Extrair refém. Vamos ter que extrair refém. E vai ser no mapa avião presidencial, mano. Bom, vou querer nascer, acho que é aqui na frente, mano. Vamos nascer aqui na frente. Vamos escolher com qual jogador nós vamos. Acho que eu vou de Zofia. Bom, vamos de Zofia, né, fazer o quê, né? Vamos de Zofia, né, mano? Então, partiu. Ah, eu queria colocar um silenciador. Ah, mas não deu. Mas não deu. Então, por favor, deseja um sorte pra mim. E vamos ver como vai ser isso daqui. Partiu. Vamos ter que extrair esse refém aí. Vamos ter que achar esse refém aí. E vamos ver como vai ser esse refém aí, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar procurar aqui. Vamos tentar atrás desse refém. Vamos tentar atrás desse refém. Vamos tentar atrás desse refém. Pelo menos o tempo é ilimitado, né, mano? Cadê o refém, cadê o refém, cadê o refém? Cadê o refém? Vai estar aqui embaixo? Nossa, tem bomba aqui. Não tem como, né? Não, não tem como. Nossa, olha onde está esse refém, mano. Então, ele está aqui. Tem outro aqui. Esse, tem outro aqui. Tem bomba ali. Tem bomba aqui. Vamos ter que vir bem devagar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pular aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar aqui. Já era. Vamos. Acabem com esses furos. Calma, mano. Pô, o cara está logo aqui, velho. Tô recarregando. localizamos os mundos Sério louco Acalmou mano, vamos de boa Beleza Vou dar uma respirada aqui Ai levei tiro, levei tiro mano Calma 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 Pega Vambora Estamos em posse do refém, leve-o ao ponto de extração Os inimigos estão se aproximando, mantenha o refém segura Vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora Conseguimos, mano Conseguimos, brovizos Conseguimos, mano O vídeo já vai ficar por aqui, mano Fazer o que? Nossa, mano Foi muito, muito, muito tenso Meu amigo Mas é isso aí, brovizos Vou ficar por aqui Esse vídeo vai ficar muito por aqui Muito obrigado pela sua violação Claro, né, mano Hoje vai ter dois vídeos, né, mano Semanada tá muito top Mas é isso aí, brovizos Vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua violação Fica até o próximo vídeo E até a próxima Fui, não fui Muito obrigado Mano, um beijo no coração Já era, tchau